Secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Igor Eto, representando o Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Registramos também e agradecemos a presença dos excelentíssimos senhores deputados e deputadas, Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente, Dr. Jean Freire, segundo vice-presidente, Alencar da Silveira Júnior, terceiro vice-presidente, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Ione Pinheiro, deputada Leninha, deputado André Quintão, deputado Betão, deputado Carlos Pimenta, deputado Charles Santos, deputado Duarte Bechir, deputado Fernando Pacheco, deputado Gil Pereira, deputado Glaicon Franco, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Santana, deputado Gustavo Valadares, deputado Elita Arquínio, deputado João Leite, deputado Léo Portela, deputado Professor Cleiton, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sábio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes, deputado Virgílio Guimarães, deputado Zé Reis. Destina-se essa reunião à instalação da 4ª Sessão Solene Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Senhoras e senhores, neste momento, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais convida a todos para fazer um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 e das tragédias ocasionadas pelas chuvas no Estado de Minas Gerais. Senhoras e senhores, 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 senhores E aí Convidamos a todos para a imposição de respeito Ouvirmos o hino nacional brasileiro 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, convidamos agora todos a assistir ao ato solene de instalação da quarta sessão legislativa ordinária desta legislatura. Declaro instalada a quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Senhoras e senhores, com a palavra o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Governo, Igor Eto, que participa dessa reunião de forma remota, para proceder à leitura da mensagem governamental por delegação do excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Boa tarde, Igor Eto. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de saber se todos me escutam bem. Sim, escutamos. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, vossas excelências, senhoras e senhores deputados, cidadãs e cidadãos de Minas Gerais. Na abertura dos trabalhos desta quarta sessão legislativa, representando o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, em cumprimento do dever democrático republicano previsto no inciso 10 do artigo 90 da Constituição do nosso Estado, em caminho a vossas excelências e para conhecimento do povo mineiro, mensagem em que trata da atual situação de Minas Gerais e que aponta prioridades para que juntos possamos avançar na superação das dificuldades que enfrentamos no nosso Estado. Destaco de início que o governo de Minas Gerais está em pesar pelas vítimas da Covid-19, do desastre ocorrido no município de Capitólio e das enchentes que atingiram diversas comunidades e partes significativas do nosso território neste período chuvoso. O Poder Executivo permanece solidário com o sofrimento dos familiares e amigos das pessoas falecidas e tem promovido diversas medidas de assistência e auxílio às pessoas, às comunidades e aos municípios em situação de emergência pública. Como já dito, desde o final de 2021, o território de Minas Gerais foi impactado por índices pluviométricos muito superiores à média histórica de janeiro. Essas chuvas intensas atingiram milhares de pessoas e centenas de comunidades e municípios, além de provocarem danos patrimoniais e de infraestrutura. Segundo dados da Defesa Civil, até a última semana de janeiro, as chuvas causaram 25 mortes e deixaram 410 municípios em situação de emergência e cerca de 57 mil desabrigados e desalojados, conforme dados disponíveis no site da Defesa Civil de Minas Gerais. Lamentavelmente, é nesse cenário que se abre oficialmente o ano legislativo de 2022. Consciente da gravidade da situação e assumindo a responsabilidade que lhe cabe, o governo de Minas Gerais, em sintonia com os gestores municipais e da União, e com a colaboração de parlamentares desta Casa e de várias entidades públicas e privadas, vem respondendo aos desafios impostos pela situação e buscando minimizar o sofrimento das mineiras e dos mineiros, já foram disponibilizados, de forma ágil e a partir de uma força-tarefa, 603 milhões de reais em recursos estaduais para suporte às pessoas e aos municípios afetados em ações voltadas para a manutenção e a recuperação da infraestrutura do nosso Estado. Os investimentos estaduais estão concentrados em três políticas públicas de prevenção e enfrentamento das consequências do período chuvoso, sendo elas a segurança e a assistência às vítimas, o atendimento aos municípios e a manutenção e recuperação da infraestrutura do nosso Estado. Concomitantemente, o governo constituiu um eixo de coordenação e de logística da entrega das doações feitas pela sociedade civil e pela iniciativa privada às pessoas e aos municípios. Todo o trabalho de prevenção e enfrentamento contou com a atuação firme do governo estadual, governo municipal e sempre a atenção dos nossos parlamentares e servidores públicos generosos e voluntários, sempre, repito, apoiados pelo poder legislativo. Observo ainda que nossos mandatos nos poderes executivos e legislativos coincidem com a maior crise sanitária, humanitária e socioeconômica de amplitude global desde a Segunda Guerra, a pandemia do Covid-19. Ademais, cabe registrar que a pandemia decorrente do coronavírus é a mais grave ameaça à saúde pública provocada por um vírus respiratório desde a pandemia de influência em 1918. Além de milhares de vítimas fatais, de famílias enlutadas e de milhares de pessoas que ainda estão em processo de recuperação e que padecem de sequelas da Covid-19, a pandemia agravou desigualdades sociais e econômicas, provocou fome, desemprego, endividamento, falências e esgotamento de vários sistemas de saúde no mundo afora. Porém, durante todo o ano de 2020 e de 2021, o governo de Minas Gerais, em parceria com os poderes e órgãos do Estado e com os entes federativos locais e nacional, manteve-se atuante nos processos de elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas de enfrentamento da Covid-19 em múltiplos e complexos setores e de modo transversalmente coordenado. Desde o início da pandemia, o Poder Executivo passou a adotar medidas e protocolos técnicos-científicos de biossegurança em sintonia com as recomendações de instituições sanitárias e de saúde, como a Organização Mundial da Saúde, OMS. Em parceria com os municípios, o Poder Executivo ampliou e fortaleceu equipes de servidores da área da saúde, aprimorou a infraestrutura parlamentar, adquiriu e distribuiu aparelhos e medicamentos e viabilizou a logística de conservação e de disponibilização de vacinas a todos os municípios do Estado, colaborando para tornar a vacina contra a Covid-19 acessível à população. Das do vacinômetro em Minas Gerais mostram que, até a última semana de janeiro de 2022, o Estado já recebeu do Ministério da Saúde mais de 41 milhões de doses da vacina Covid-19. O Estado atingiu a marca de 87% da população acima de 12 anos com as duas doses ou doses únicas e já 26% do Estado com a dose de reforço, além de estar em curso a vacinação de crianças, segundo dados constantes do site eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde. Saliento que o governo de Minas Gerais sempre teve a política pública de vacinação como norte para a superação da pandemia de Covid-19 e sempre teve a ciência e a gestão pública como parâmetros para a sua firme atuação no enfrentamento da pandemia. As ações do governo, com a parceria dos poderes e órgãos do nosso Estado e dos municípios, têm colocado Minas Gerais dentro dos Estados da Federação com os melhores resultados em políticas públicas relacionadas ao enfrentamento da pandemia, conforme relatórios oficiais e informações de mídia pública. A seu turno, com criatividade e rapidez, a Assembleia aprovou diversas leis que colaboraram para o enfrentamento da pandemia. Nesse conjunto de atos legislativos, a Assembleia contribuiu enormemente para o enfrentamento dos graves efeitos socioeconômicos decorrentes da pandemia de Covid-19 com a criação, dentre outras medidas, do Recomeça Minas, iniciativa baseada no incentivo à regularização tributária e na recuperação das atividades mais impactadas, com consequente incremento na arrecadação do Estado. Como se pode aferir, mesmo nesse cenário adverso, tendo o enfrentamento da pandemia de Covid-19 como prioridade, o governo de Minas buscou alternativas para enfrentar o déficit fiscal, desde o aumento de receitas permanentes ou extraordinárias, de um lado, até a diminuição de despesas, por outro lado. Somada à reforma administrativa, realizada em 2019, que reduziu a administração pública no âmbito do Poder Executivo e otimizou a sua gestão e eficiência, Minas Gerais é um dos estados vanguardistas na adoção de técnicas de gestão administrativa, especialmente em processos de seleção abertos a gestores públicos, primando pelo conhecimento e o currículo profissional e a eficiência processual e finalística da gestão, a qualidade dos bens e dos serviços prestados a cada um dos mineiros e mineiras. Com o Transforma Minas, foram abertos 221 processos seletivos, com a nomeação de 208 lideranças, entre subsecretários, diretores e superintendentes em diversas áreas da administração pública e sob o foco de múltiplas especializações necessárias para o aprimoramento da gestão pública. Ao todo, 70% dessas nomeações culminaram na atribuição dessas importantes funções a servidores de carreira do governo estadual, o que demonstra a qualidade da formação e da experiência dos servidores efetivos. O processo ainda precisa evoluir, mas já é o ponto de partida para atender diretrizes de organismos internacionais, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Acrescita servidores efetivos estaduais, outros tantos servidores efetivos federais e municipais e de outros estados, vem se somando à alta qualificação das equipes técnicas do governo. Isso se faz paralelamente a uma série de ações de valorização do servidor público, entre elas o término, a partir de julho de 2021, da escala de pagamento dos vencimentos, subsídios, aposentadorias e pensões. Ademais, pela primeira vez nos últimos seis anos, se fez o pagamento pelo 13º salário dos servidores em parcela única, ainda em dezembro de 2021. Registro, por oportuno, que não é método de nenhum governo manter a pontualidade da folha de pagamento, visto que, além de um dever legal, trata-se de um direito do servidor, do aposentado e do pensionista ao recebimento. Comprometido, portanto, com essa premissa, a atual realizou todos os esforços administrativos e orçamentá-los para corrigir tal situação. Assim, por meio de práticas sustentáveis e responsáveis de gerenciamento, o atual governo resgatou o direito dos servidores ativos e inativos dos pensionistas do Poder Executivo ao recebimento de seus vencimentos, subsídios, aposentadorias e pensões até o quinto dia útil do mês, em igualdade com os demais servidores aposentados e pensionistas dos outros poderes e órgãos do nosso Estado. Avançando para outra temática, destaco os dois acordos efetivados com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O termo judicial de reparação de impactos socioeconômicos e socioambientais firmado entre a Vale SA e o Estado de Minas Gerais no montante de cerca de R$ 37 bilhões e o acordo firmado com os municípios de Minas Gerais e representados pela Associação Mineira de Municípios, referente ao repasse para a saúde no valor de R$ 6,7 bilhões previstos no orçamento do governo do Estado entre 2009 e 2020, que ainda não haviam sido quitados. Os acordos resultaram de amplo diálogo entre o governo, sociedade civil, poder legislativo, poder judiciário e órgãos do Estado e dos municípios e, no caso específico, de Brumadinho e também com a União. É de notório conhecimento que o Estado está em situação de grave crise fiscal há alguns anos e que tal crise compromete a ampliação e a qualidade dos serviços públicos prestados à população e ao pagador de tributos, bem como o custeio da administração pública. Para se adequar à nova realidade financeira do Estado, o governo de Minas Gerais encaminhou para discussão e deliberação da Assembleia Legislativa o projeto de lei nº 1202, de 2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e o projeto de lei 1203, de 2019, que autoriza a desestatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Podemig. A adesão ao regime de recuperação fiscal, nos termos da Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017, e suas atualizações legislativas, tem a vantagem de suspender tanto o pagamento da dívida administrada pela União, quanto a execução de contra-garantias pelo prazo da vigência do regime e com o posterior retorno gradual dos respectivos pagamentos. Registro que, atualmente, o pagamento da dívida está suspenso por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, STF. Deve ser ressaltado que as tutelas de urgência concedidas pelo STF, as quais determinam que a União se abstenha de bloquear recursos pertencentes ao Estado a título de execução de contra-garantias em contraço de financiamento, dentre outras medidas, assentam-se, em parte, na perspectiva de acordo entre a União e o Estado de Minas Gerais a ser instrumentalizado pelo RRF. Por conseguinte, se as liminares não se mantiverem, o Estado terá de pagar imediatamente os valores já vencidos a crescidos de correção monetária e incidência de encargos por inadimplemento, alcançando um montante de R$ 34 bilhões, conforme o relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito de dezembro de 2021, consolidado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Sendo este um ano de eleições, o povo de Minas Gerais, titular da autonomia federativa do Estado e portador da nossa histórica mineridade, renovará em seus representantes a força e a legitimidade da democracia para tornar a política não só meio de diálogo, de acesso e exercício das funções públicas, mas também como caminho para se alcançar bons resultados em relação às políticas públicas de saúde, educação, segurança, assistência e infraestrutura para o bem-estar de todos os cidadãos e cidadãs. Apesar da grave situação fiscal de Minas Gerais e da conjuntura de crise sanitária global decorrente da pandemia de Covid-19, nos últimos três anos, os poderes, e aqui novamente eu cito esta Casa, e órgãos do Estado vem conseguindo realizar juntos diversas medidas estruturais e de gestão importantes para ampliação da qualidade e do acesso a direitos sociais e para melhoria das condições econômicas com atração significativa de investimentos, geração de novos empregos e fortalecimento de políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável no médio e longo prazo. Este ambiente democrático de esperança e de conclusão de mandatos renovo aos nobres parlamentares os votos de uma sessão legislativa plena de realizações. Como legítimos representantes do povo mineiro, reafirmo com as senhoras deputadas e senhores deputados meu compromisso com as cidadãs, os cidadãos, o Estado de Minas Gerais e a harmonia entre os poderes. Informo, por fim, que segue em anexo por meio eletrônico o relatório sobre a situação do Estado, a que se refere o inciso 10 do artigo 90 da Constituição de Minas Gerais, elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Na oportunidade, reitero o apreço e consideração a vossas excelências ao senhor presidente desta Casa e senhoras e senhores deputados e ao povo mineiro. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, secretário Igor Edo. Senhoras e senhores, com a palavra para seu pronunciamento, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Batruz. Muito boa tarde ao primeiro vice-presidente desta Casa, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado doutor Jean Freire, segundo vice-presidente, deputado Alencar da Silveira Júnior, terceiro vice-presidente, deputado Tadeu Martins, primeiro secretário, deputado Carlos Henrique, segundo secretário, às deputadas Ana Paula Siqueira, deputada Andréia de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, também às deputadas Ione Pinheiro, Laura Serrano, deputada Leninha, deputada Rosângela Reis, ao deputado André Quintão, deputados Bartô e Bernardo Mucida, ao deputado Betão e também ao deputado Betinho Pinto Coelho, os deputados Carlos Pimenta, deputado Cássio Soares, deputado Celinho do Citrocel, deputado Charles Santos, deputados Coronel Henrique, Cristiano Silveira, deputado Delegado Eli Grilo, deputado Dorgal Andrada, deputado doutor Wilson Batista, deputados Duarte Bechir, Elismar Prado e Fernando Pacheco, também saudando os deputados Gil Pereira, Glaicon Franco e Guilherme da Cunha, também presentes conosco deputados Gustavo Santana, Gustavo Valadares, deputado Elita Arquínio, deputado Inácio Franco, deputado João Leite, deputado João Magalhães e deputado João Vitor Xavier, também presentes nessa reunião, deputado Léo Portela, deputado Leonidio Bolsas, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinho Lemos, deputado Mauro Tramonte. Conosco também os deputados Noraldino Júnior, professor Cleiton, professor Irineu, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Ulisses Gomes, deputados Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. Saudar também a presença virtual nesta solenidade do secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Igor Eto, que nesta solenidade representa o governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Começamos, infelizmente, este ano, nesta Casa, mais uma vez, sobre o símbolo do luto. Não só o luto pelas chuvas, pelas mortes que elas nos trouxeram, mas também a tragédia ocorrida em Capitólio e também da sempre constante, e do sempre constante temor com as barragens que, nas épocas de chuva, levam à população o temor, o medo e o receio na sua resistência a mais água. Este 2022 tem também um simbolismo importante. São 200 anos da independência do Brasil e também 100 anos da Semana de Arte Moderna. Atento aos ecos da história, o Parlamento Mineiro encontra inspiração nesses dois acontecimentos. Ao instalar a quarta e última sessão legislativa ordinária da 19ª legislativa. O marco referencial dos 200 anos da independência induz a diversas reflexões, entre elas, os múltiplos aspectos envolvidos no conceito de independência. Independência para quê? Independência de quem? A quem independência incomoda? A marcha emancipatória que culminou com a proclamação da independência do Brasil, bem como o processo de consolidação que se inaugurou a partir dela e que permanece em curso, ajudam a compreender que independência exige um empenho humano acurado e contínuo. Suas premissas são frágeis, evanescentes. Cultivá-las requer não apenas zelo, mas também defesa contra os recorrentes ataques perpetuados pelo poder e pelos áulicos que o sustentam. Samuel Huntington, cientista político de Harvard, defendeu a tese das ondas e refluxos periódicos da democratização no mundo. Como conceptário da democracia, a independência se submete a essa mesma instabilidade cíclica. Com efeito, o desfraudar da bandeira e o brandir da espada do príncipe não bastaram para que a liberdade, a autodeterminação e a soberania fossem estabelecidas no Brasil. Foi preciso criar instituições que as protegessem. Neste contexto, em maio de 1823, com o país ainda em guerra de independência, foi instalada a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. Contudo, já em seu nascedor, a instituição criada para consolidar o processo de independência sofre, ela mesma, a turbação de sua autonomia, razão pela qual o nóvel poder legislativo do Brasil Império funcionou por alguns meses apenas. Os constituintes de então não admitiram que o legislativo fosse criado como um apêndice do poder imperial, optando por um parlamento livre, órgão fiscalizador do Executivo. Sentindo-se ameaçado, Dom Pedro I mandou fechar o parlamento. No momento em que o passado vem a lume, por meio de efemérides, promover o resgate histórico dos ataques à autonomia do parlamento, é zelar para evitá-los no futuro. Se a liberdade é a pedra fundamental da democracia, a independência é seu pilar. No poder legislativo, ela também demanda desvelo, cultivo, fertilização com adubos, para produzir frutos sadios, conforme ensina a parábola da Figueira Estério. A única submissão do poder legislativo deve ser aos seus deveres constitucionais de falar, fiscalizar e propor. A palavra é, portanto, o grande instrumento que dispõem deputadas e deputados para exercerem seus mandatos. Eis a razão por que, historicamente, a tribuna parlamentar incomoda tanto os que se invocam em agentes plenipotenciários dos destinos do Estado. Lord Acton, historiador britânico, afirmou, abro aspas, o poder absoluto corrompe absolutamente. Fecho aspas. De fato, não há nada na vida pública que, fora de modulação, constitua um bem infinito. Destarte os princípios democráticos são a retranca para que eventuais devotos do autoritarismo não avancem além muros. Nesse sentido, o Parlamento mineiro, a cavaleiro de suas funções constitucionais e imantado pelos princípios republicanos, continuará a defender intransigentemente a sua independência, consubstanciada pelos ritos que lhe são próprios e que levam ao livre convencimento dos parlamentares em suas tomadas de decisões. E para que não paire qualquer dúvida sobre tal desiderato, isto seguirá se dando de forma transparente, sem obliquidades, nem mensagens com sinais trocados. Nesta casa, aspas, a cítara soa como cítara e a flauta como flauta, conforme pontificado pelo apóstolo Paulo. O centenário da Semana de Arte Moderna é outro marco histórico do qual se pode extrair proveitosa lição. O contexto em que o evento ocorreu guarda similaridades com o momento civilizatório atual. Nos primeiros anos do século XX, o mundo vivia sob os impactos da Primeira Guerra Mundial. Como agora acontece, a sociedade queria mudanças. movimentos de vanguarda se encarregavam de lançar um novo olhar artístico, sociocultural e filosófico sobre o cenário destroçado do pós-guerra. Foi um período de contestações e de experimentações. A Semana de Arte Moderna nasceu no momento em que as estruturas mentais e políticas da sociedade se renovavam. Aqueles dias de inquietação e de procura de novos caminhos para novas expressões humanas representaram um divisor de águas na cultura brasileira. O evento ocorreu em meio a um cenário repleto de tensões políticas, sociais e econômicas. A necessidade de renovação não era, evidentemente, característica exclusiva dos intelectuais de São Paulo. Em Belo Horizonte, a agitação intelectual deu início ao grupo modernista mineiro, do qual fizeram parte, no primeiro momento, Carlos Dumont de Andrade, Emílio Moura, Pedro Nava, Abigar Renaud, Milton Campos e Gustavo Capanema, entre outros. A Semana de 22 nos mostra que a resposta para a insatisfação é a União. Esta casa, sem perder nos altos e baixos das relações políticas, sem se perder nos altos e baixos das relações políticas, mas resguardando a sempre salutar divergência entre relação aos métodos, se unirá novamente este ano em torno do mesmo propósito, promover o bem-estar de todos, sublimo todos os mais de 22 milhões de mineiros e mineiras. A razoabilidade é um dos princípios da administração pública. O bem que a ação procura alcançar não pode ser menor que o mal que a estação causa à sociedade. Só os regimes livres, onde atuam parlamentos livres, com a vingência da opinião pública, podem reduzir a desigualdade social e encontrar a prosperidade econômica. Em um país de quase 20 milhões de famintos, a cidadania começa com um prato de comida. Não podemos permitir que a âncora social seja içada no meio da tempestade. A fome e a miséria são dores que se estreitam num abraço insano, como o céu e o mar de Castro Alves. Para tanto, não cultivaremos fantasias, tampouco descuidaremos de nossos passos. O filósofo e matemático Tales de Mileto, absorto numa caminhada contemplativa, por não ver onde punha os pés, já que os seus olhos miravam as estrelas, despencou numa cova. Estaremos atentos e diligentes, traduzindo os anseios da sociedade na trincheira do debate público, pois é nos instantes de crise que o Parlamento se fortalece. Nessa reabertura dos trabalhos, cumpre-nos a todos nós, 77 deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, reafirmar o compromisso maior de fazer jus à confiança de mineiras e mineiros que nos escolheram para representá-los. Se, no ano que terminou, os trabalhos realizados nessa Casa proporcionaram importantes conquistas para o cidadão, o momento nos convida a mirar o futuro. Dentre as metas já definidas para essa legislatura, quero aqui frisar o aprofundamento das ações de fiscalização, além da continuidade do já tão exitoso Assembleia Fiscaliza, o Parlamento visa um passo adiante. O Fiscaliza Mais, novo modelo de monitoramento intensivo das políticas públicas estaduais, pretende fortalecer a atuação fiscalizadora das comissões desta Casa, com foco em indicadores que permitam aferir os resultados e a efetividade das ações do Estado em prol dos cidadãos. estamos certos de que tal iniciativa contribuirá significativamente para o aprimoramento dos serviços oferecidos às pessoas. Para finalizar, vale-me da reconhecida sabedoria de Tancredo Neves. Em seu discurso de posse como governador de Minas, ele afirmou, abro aspas, nas crises, mais nos unimos. Elas não nos abatem, fortalecem-nos o instinto de coesão. Fecho aspas. No discurso, preparado para sua posse como presidente da República, aquele que o destino não lhe permitiu proferir, mas que ficou registrado na história deste país, ele completaria. Aspas. Deixemos para trás tudo o que nos separa e trabalhemos sem descanso. Nada poderei fazer, senão aquilo que pudermos fazer juntos. Fecho aspas. Independência e união são as inspirações para a sessão legislativa que se inicia. Muito obrigado. Quero saudar também a presença aqui do nosso terceiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Arlen Santiago, também da deputada Celise Laviola, do deputado Dalmo Ribeiro Silva e do deputado Fábio Avelar de Oliveira. A presidência manifesta a todos seus agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião ordinária às 14 horas com a ordem do dia já publicada, que será presidida pelo nobre parlamentar Antônio Carlos Arantes. A presidência informa às deputadas e aos deputados que, para entrar no ambiente virtual da próxima reunião, os parlamentares deverão sair desta reunião solene e acessar o link da reunião ordinária. Levanta-se a reunião.